Vem pra cima, acima meu DJ, Paulinho Boy, Paulinho Boy, o comando da Super Máquina do Tempo, Pop Saudade 3D, agora meu DJ, dá show pra família, vai! Vai curtir a saudade, bora, meu irmão, bem coladinho agora! Pop Saudade Como o sol que vai sumindo no horizonte, um dia que passou Como a nuvem que escondeu o céu azul, no vento que soprou Como um barco que sem rim se perdeu, preciso teu carinho pra viver Tenho verso, mas não tenho respiração, a música é você Pop Saudade Se você soubesse o jeito que eu estou, voltava pra viver E quem sabe no desejo desse amor, a gente pode se entender Do jeito que eu me lembro de você Eu queria acreditar, pra poder viver Dá-lhe por mim! Deixa eu chorar Deixa eu chorar Ilusões perdidas Deixa eu chorar Pelo nosso amor Deixa eu chorar Ilusões perdidas Oh, 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 deixa eu chorar Pelo nosso amor O covarde DJ Paulinho Boy Tá ficando bonito o salão Pode achar Vem curtir a saudade 3D Muito grande pra guardar Sozinho que eu sonhei Eu queria te tocar no coração Como a chuva quando toca a plantação Tenho tudo pra viver Falta só você Oh, 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 deixa eu chorar Ilusões perdidas Oh, 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 deixa eu chorar Pelo nosso amor Pop Saudade Oh, 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 deixa eu chorar Ilusões perdidas Pop Saudade Roupa, roupa neblina Que corre no ar Quando a saudade tá em cima Não escolhe o lugar E aí? No vento não falava mais Bora dele, bora Carla Tá aqui com a gente aqui no Vardino Começar logo pela minha direita, meu irmão Olha o Paulo da Cerâmica Tá toda a galera aí bebe e trança Bora, beá Góia pequena antes de começar Pop Saudade Pela chuva que cai devagar Os ouvintes já parados Eu já vi uns cachorrões da saudade por aqui Obrigado, olha Eu sei que não vou aguentar Volta pra mim Pop Saudade A primeira aparelhagem em formato 3D O que eu disse é mentira Não vale ser lá Pop Coisas que a gente se esquece Se tem que lembrar Amor que pode machucar Só tem um jeito de passar Volta pra mim Eu sei que não vou aguentar Volta pra mim Olha o japonês A gente se esquece Se tem que lembrar Se tem que machucar Isso é mentira Não vale ser lá Coisas que a gente se esquece Se tem que lembrar Amor que pode machucar Só tem um jeito de passar Volta pra mim E aí Amor que pode machucar Só tem um jeito de passar Volta pra mim Visão Cadê Eu gostar sempre em sua vida Não acerte outra previsão Bora Renata Mesmo que algum Sábio profeta Dani Cabral Angíria E diga que Também o Lua Bora Lua Cuidado com o Lua Cuidado com histórias de revista O amor O amor Nunca vai ter Bora Tio Lauro Bora Becovarde Ele O seu grande amor Bora Ele Casal Preto e Carly Bora Preto Bora Carly Eu gostar sempre em sua vida Não acerte outra previsão Mesmo que algum sábio profeta A supermáquina do tempo A supermáquina do tempo 3D DJ Paulinho Boy O covarde Histórias de revista Não se liga em par de TV Nossa realidade Eu amo você Bora Carly A mais me passou Bora Michel A imaginação A ideia de manter você No meu coração Está escrito assim O amor O amor Nunca vai ter Bora Divone Aí gastou a providencia Pau de cerveja Pro B.A. Queira, patroa, arroz Estou com a ponta Meu irmão Quero beber Nunca vai ter 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 Indestido Meu bem Ninguém É Namido Nilson Ontem teve No mês o Nilson Marabéns Para você Ele além Nosso grande amor Já vim separar Bora Paulo Na cerâmica As meninas Na cerâmica Dona Sheila Que passou Passou Não importa Olha a Márcia Didi 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 Vou de outro lado Da porta Pra nunca mais Amo você Fala comigo Não faz mistério Falando sério Com você Eu vou Não faz mistério Fala comigo Quebra esse gelo E dá um beijo Com você Eu vou fundo Do que der Que vier E aí Barretuba Sempre te amei No começo A fim Sei que errei Mas não foi Mas não foi Tanto A Super Máquina do Tempo Tem que entender Garçom Fabrício Hoje ele tá Só curtindo Só tomando Uma de boa Eu e você O resto Tanto faz Pop Sempre te amei Do começo Ao fim Sei que errei Mas não foi Tanto A Deixou o Bilu Aqui comigo Bilu Tem que entender Deu uma Tência Mais Eu e você O resto Tanto faz Mas não me Olha assim Dei Esse jeito Meu bem Ninguém É perfeito Agora Shopping Shopping Na área Chegamos Juntos Amo Você Com você Eu vou fundo Do que der Pop E saudade E vier Tomate É muita onda Aqui no bombeiro Pop Saudade Vai assim Diga só Não podemos A super Máquina Do tempo Não vale a pena Não vale a pena Amar 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 O nosso amor Uma cilada Não vale a pena A vida A vida Sem nós dois Não vale nada Não vale a pena Amar O nosso amor Uma cilada Hoje a família Na cerâmica Tá completinha Tá todo mundo aqui Bora beá Bora rosa Fabrinha caixa baixa A maior e melhor estrutura De saudade Do Pará Pop Saudade A super Máquina Do tempo 3D Pop Pop 3D Diga só Pra mim Por que Será que A gente Não se entende A gente Fica longe Não aprende Morrendo De saudade Quer voltar Diga só Pra mim E hoje a Bonique Trouxe a mamãe Pra curtir o Pop Saudade Seja bem-vinda Tá querida Sinta a sua vontade Pop Chope Vini Carla O que houve com a gente Só queria te entender Te queria novamente Não quero te esquecer Nosso amor é muito louco Não vive sem o outro Temos tanto pra viver Não vale a pena Amar pro nosso amor Uma cilada Não vale a pena A vida Sem nós Não vale a pena A vida Sem nós Não vale a pena Bora Bermão Bora ganhar dinheiro Amar pro nosso amor Uma cilada Não vale a pena A vida Sem nós Não vale a pena Didi Paulinho Boy Tocou A canção Onde tudo começou Quando a gente se encontra Tanta coisa passa No meu pensamento Tanta paz No seu sorriso E é tudo que eu quero E mais preciso DJ Paulinho Boy Vejo nele a liberdade De um amor que vai ficando Cada vez maior E você sorrindo diz Que a gente pode ainda Fazer bem melhor Me diz que sou tu Amigo Robbins E a Cris Hoje curtiram o palco saudades Lá no Sideral Digital Sejam bem-vindos Queridos A parelhagem é nossa O povo é do povo Tão antigo Ela vem me dar um beijo E aí você vem E me dá um beijo Desse jeito eu ainda acabo louco Tanto espaço Tanto espaço pra esse amor É muito pouco DJ Mel Que o malogão Sejam bem-vindos Eu nunca me faz Oh E aí, Merro Que eu nem sei Rapaz, cadê o Pretino? Cadê a Mega Fabíola, hein? Ser capaz Ai, ai, ai Minha amiga Simone Lá em Santa Catarina Um abraço pra você, filha Vamos esperando aqui No Palco Saudade Um abraço Do Covarte Cadê o Neneco, hein? Que lembra um filme Tão antigo E aí você vem E me dá um beijo Bora, brigo! Brigo nos cachorros Ainda acabou Tanto espaço pra esse amor É muito pouco Que eu nem sei Se no meu peito Cabe mais Paulinho Boy Esse aqui é o Comparte da Saudade DJ Paulinho Boy Paulo da Cerâmica Em parceria com os cachorrões Unicarne e Carne Rúlia E aí? Me sei Me sei Me sei Bora, Ani Me sei Bora, Macarena Quando te olham Teus olhos Eu não sei Vamos lá, família! Só sei Só sei Só sei Só sei Que te queria Ao menos Uma vez Pop! 3D Seu olhar Tão diferente Não me vê Um pouquinho assim Sua origem Oriente Não vê Que eu estou Afim O seu jeito De falar Me diz Tanta ternura Eu queria Eu queria Te abraçar E sentir Essa doçura Me sei Me sei Me sei Me sei Pra onde Olham Teus olhos Meu amigo Meu amigo Rossi Não sei O Rossi Dos cachorrões Alô, Rossi! Só sei Só sei Só sei Só sei Que te queria Ao menos Uma vez Nosso amigo João Aí da Marinha Mergante do Brasil Com a gente Um abraço, João Para você, meu irmão Seu olhar Tão diferente Não vê Que eu estou Afim Sua origem Do oriente Não vê Que eu estou Afim O seu jeito De falar Me diz Tanta ternura Eu queria Te abraçar E sentir Essa doçura Me sei Me sei Me sei Me sei Pra onde Olham Teus olhos Eu não sei Só sei Só sei Só sei Só sei Que te queria Ao menos Traz e por fim Eu me lembro Eu me lembro bem Do tempo Em que a gente Era feliz e apaixonado Que loucura A gente A gente Só vive Nosso parceiro Lula Tá com a gente Joana Lula Nosso amor Ocupava espaço dobrado E a noite Que cama tão grande Se a gente Só dormia agarrado Cada coisa que eu dizia Era sempre o que você queria ouvir Eu queria E você dava Sem eu pedir Olha o meu amigo Paulo Chega no junto Bola Paulo É o amor De tudo que o amor Pode dar E só ia Se eu fosse também Obrigado Tênis Obrigado Carla Vieram lá na terra Firme pra curtir O Bob Saudade Aqui em Marisuba Nosso muito obrigado Que a gente Já não tá mais Na base Do que você Será que aquele Nosso grande Amor Dançou A gente Já não tá mais Na base Do que você Se você for Bob Saudade Será que aquele Grande amor Que é bem Dançou Vai Se conversa Alguém nos fala De nós dois Lembrando fatos Bem Amigo Rege Bora Rege Cadê o Augusto Estofar Procura Ter que disfarçar Dos amigos Bob Aparência Tentamos todo o tempo Manter Sorrindo Eu acho Meu bem Que a gente Vive mentindo A gente já Não tá mais Na base Do só Você Será que aquele Nosso grande Amor Dançou A gente Já não tá mais Na base Do só Você Você Será que aquele Grande Amor Meu bem Dançou Nosso amigo Bola de Fogo No partilho Daqui com a gente Bora bola A gente Ainda Podemos Tentar Novamente O amor Corpo 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 Saudade 3D 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 A gente A gente Já não tá mais O que vou fazer Se depois O sonho se transformar Em coisa séria E além do meu corpo Meu coração Ficar louco Por você Top Saudade A tentação É que eu já sei BA E a equipe Bebe Transa As fanáticas Do pop Saudade 3D Arriscando Ainda Mais O coração Dá-lhe Comforti Dá-lhe Comforti Dá-lhe Comforti Dá-lhe Comforti Problemas Sem solução As carinhas de Anja Olha aí A época Eu não tenho medo De amar Mas tenho Da solidão Gatinho Tá com a gente Oana Gatinho Problemas Sem solução Tudo é loucura As carinhas de Anjo De Marituba Coisas do coração Música Música É que eu já sei como eu sou Do jeito que eu vou ficar Apaixonado Mergulhar de cabeça Na emoção Me entregando Pra você Arriscando Ainda mais Pop Saudade Eu não tenho medo De amar Que aboguíno já tem mais de um prêmio domingo Uma máquina de lavar Tão difícil pra explicar Dá-lhe por mim Tudo é doido Tudo é doido Você foi minha noite e meu dia De repente virou fantasia Não passou de uma ilusão Não passou de uma ilusão Segura Tanto adoro uma angústia imensa Dico Saudade Tá pronto o pendrive Tua presença Vem meu peito atormentar Minha porta está sempre aberta Pode entrar nessa casa Sobreira caixa abaixo e peso Obrigado Eu estou a te esperar Dá liberar Bora, Rose Meu meu eu Perfeito Me usou sem ter esse direito Paulo da Cerâmica Cheira Tão comitiva Os amigos separados Aqui no cantinho Fala, Vegão Fala, Xígio Me pedirá Se um dia você vai pra mim voltar Me pedindo pra te perdoar Pra ficar comigo Mas eu sinto que eu é pedirá Se um dia você vai pra mim voltar Me pedindo pra te perdoar Pra ficar comigo Misterdão Baladão Sinto agora uma angústia imensa Um vazio sem sua presença Vem meu peito atormentar Minha porta está sempre aberta Pode entrar nessa casa Deserta Que eu estou a te esperar Você foi o meu eu perfeito Me usou sem ter esse direito Japoneses Weren O casal do pato macho Agora é pop saudade Eu sei que o tempo é que dirá Se um dia você vai pra mim voltar Me pedindo pra te perdoar Pra ficar comigo Vamos lá, vamos lá Mas eu sei que o tempo é que dirá Se um dia você vai pra mim voltar Já já mais um prêmio domingo Me pedindo pra te perdoar Pra ficar comigo Pop saudade Só você não entende O quanto eu te quero Pop saudade Só você não entende Bora bichar, Bora Carmen A razão desse amor Olha só Você tem algo especial Que me... Amigo Ross aí dos cachorrões Olha o Paulo por ali também Só você eu vou amar Só você eu vou amar Só você eu vou amar Alô preto O amor que eu sinto É puro e sincero Eu só estou meia Ele é a Anne Aí das fanáticas É lindo o amor Eu só quero que você, meu bem Me corresponda nesse amor Só você... Doido, tá solteiro hoje Você eu vou amar Só você eu vou amar E eu? Eu te amo Não tenho motivos pra esconder Eu te amo E pro mundo inteiro eu vou gritar Vou gritar Você tem algo especial Que me prende e me domina Só você eu vou amar 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 O amor que eu sinto É puro e sincero E por isso estou feliz Eu só quero que você, meu bem Eu só quero que você, meu bem Só você eu vou amar Só você eu vou amar Só você eu vou amar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Depois que você, meu bem Eu te amo 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 Outra vez Vou sentir Que precisa Mas eu Não entendo O que mais me deixa Oh, verdade Escuta Escuta-me Neste instante Te peço Com você Tão distante Não há felicidade Mas eu Acredito Que você vai voltar Oh, verdade Escuta-me Te amo Volte pra mim 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 A partir de hoje em diante, seu amor não vou querer. Não, 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 não. Que culpa tenho eu, de você ser assim, tão ruim. Preparar as cartelas. Para mim. A maior e melhor estrutura de saudade do Pará. A pop saudade, a super máquina do tempo. Eu esperei, você não me deu. Tudo pode acontecer a partir de hoje em diante, seu amor não vou querer. Não, 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 não. Que culpa tenho eu. A pop saudade desse amor terminar. Se foi você quem mudou pra acabar. Eu pensei que a luz das estrelas brilha mais que o teu olhar. Nem o sol queima mais que tua boca, quando eu estou a te beijar. Te amo, te amo tanto. Só vou deixar de te amar quando eu morrer. Agora Rossi. Te amo. Amigo Rossi. Aí do Chacho Rossi. Que espelgarando. Alô, Bonique. Aí deixa o Bob Job. Ela trouxe até a mamãe hoje, hein, meu irmão. Já curtiu o Pop Saudade. Seu irmãozão também tá com a gente. Um abraço, hein, meu irmão. Eu pensei que a luz das estrelas brilha mais que o teu olhar. É o Jefferson Eli, seja bem-vindo aqui no Pop. Nem o sol queima mais que tua boca, quando eu estou a te beijar. Só vou deixar de te amar quando eu morrer. Alô, Alex do Jurrasco. É o Gabriel da família Topa 40. Tá aqui com a gente, um abraço. Agora a gente tem os camusquinhos, a coxinha, o arroz com a linha, a lasanha, a torta salgada, a torta doce, o brigadeiro. Te amo. Aqui próximo ao banheiro, tá, gente? Te esprengarei. Bem em frente ao bar. Só vou deixar de te amar quando eu morrer. Alô, Alex do Jurrasco. Olha a Beli Banha. Seveira Guarda. Te amo. Te amo tanto. Só vou deixar de te amar quando eu morrer. Pop e saudade. Te amo. Faça o que você quiser. Fale o que você quiser falar. Mas não me abandonou. Alô, Gasson. Traz o bagote aí pro barco B.A. Agora mesmo. Após essa o bingo, gente. Prepara as cartelas. A gente briga e se ama, se rola na cama. Com tudo o desejo. E barco os beijos. Nosso amor é chama. É fogo. É paixão. Matente de amor. Não tem o bingo lá fora. Se a gente só quer destruir nossa vida. Eu sou seu amigo. E o meu coração. É tudo que eu tenho pra dar pra você. E aí, é? Briga comigo. Mas não vai embora. Mas não vai embora. Briga comigo, amor. Briga comigo. Mas não vai embora. Briga comigo. Mas não vai embora. Mas não vai embora. Sou eu que te imploro. Papi e saudade. 3D. 3D. Paulo e Sheila e as meninas da cenâmica. Os cachorrões da saudade de Marituba. Mas não me abandone, por favor. O Arigino. O homem da chatbrogue. Agora a gente, Jaqueirinho também. Um abraço, Jaque. Vai. Você é tudo que eu tenho comigo. Meu amor, meu país. E a gente, Jaqueirinho. A gente briga e se ama, se rola na cama. Loucura e desejo. E tá com os beijos. Nosso amor é chama. É força, é paixão. A gente de amor. O teu amigo não gosta. A gente só quer destruir nossa vida. Eu sou seu amigo. E o meu coração. É tudo que eu tenho pra dar pra você. E briga comigo, mas não vai embora. Mas não vai embora. Briga comigo, amor. Briga comigo, mas não vai embora. Briga comigo. O infinito está em teus olhos. Teus cabelos e tua boca. Que me deixam sempre louco. Que vontade de tocar. Dani Cabral. Ela gosta do pop Saudade 3D. A verdade é o momento. Que os nossos corpos se encontram. Nossos sexos se enfrentam. Numa luta de amor. Eu sou teu, você é meu. Tenho agora o que eu não tinha. O homem é forte. O homem é forte. O atrevo é ar. Ele é arroz. O meu irmão. Vamos lá. Ove o que eu vou falar. Paulo da Cerâmica. Ele está derrubando também. Ele, a dona Cheira e as meninas. Queria estar a todo instante contemplando o teu semblante e ficar eternamente dentro do teu coração. Partilhar das alegria. Dia e noite, noite e dia. Comer nos campos a poesia. E aí, noite e dia. E aí, noite e dia. Com as mãos. O clone do Ony. E aí, noite e dia. É o teu rosto que aparece nas nuvens claras lá no céu. De noite quando eu me deito e contigo... E a migalana, cabeleireira, tá com a gente. Era o seu grande amor. Aí, meu irmão. Sabe o que eu queria? Aí, Bilu, chega aí. Queria estar a todo instante contemplando o teu semblante e ficar eternamente dentro do teu coração. É pop. É pop. É saudade. É 3D. Pop, saudade, clube do João Meiro. Que tal a gente relembrar? Pop, saudade. Eu só choro sem você na cama. O quarto é frio e lembro de você. Que a flor do jardim já no choro, já não se chamou, é o fim. Vou sofrer sozinha. Vou sofrer sozinha, vou chorar. Você leva na pala meu coração e as lembranças dos momentos de paixão. Pop, saudade. A nossa flor, eu sei, não vai acabar. Família Caixa Baixa. Só como o rio que sempre desava o teu mar. Só como o rio que sempre desava o teu mar. A flor do jardim já no choro, já não se chamou. Olha a gente de sábado, tem pop, saudade, em Coraxi. Lá na mansão da saudade, aniversário do Cruzeirão, 50 anos. Vamos lá. Aí domingo, vamos até o sino de Santa Maria do Benviga. Bora, bom. Meu amigo Fernando chegando junto, ele é a primeira dela. Meu nome é o Fernando. Ai, eu não sei o mar que você me fez. Foi bem acostumado em nós assim. Fernando nos covarde, aniversário. A volta. Você leva na mala meu coração e as lembranças dos momentos de paixão. Comitiva no Bada Rosa. Nosso amor, eu sei, não vai acabar assim. Só como o rio que sempre desava o teu mar. Foi desde que escreveu no livro o amor, na história tão linda, na história tão linda. Alô, Rose! É o Brigo Rossi. É dos cachorros. Ele, o Brigo. Mostra o abraço. Valeu, Paulo. Banda Mega Pop Show. Como as ondas vão e vem, você inundou meu coração. Tempestade de descenso. Feito chuva de verão. Ei, Barijula! Como o vento sopra o mar, sinto tocar nas tuas mãos. Deslizando meu corpo, sentindo o fogo da paixão. Me faz sonhar. Me faz sonhar. Me faz viver. Não tem jeito, não. Você é fogo. Você é fogo e é só prazer. Você é fogo e é só prazer. Moraria! Quando estamos sozinhos, nosso amor é tão lindo. Eu te amo. Olha o garçom gatinho. Vai, moleque! Cala a boca, ele tá gravando ao vivo. Eu, do seu lado, és meu doce pecado. Eu te amo. Pop Saudade. DJ Paulinho Boy! O Covarde. Como as ondas vão e vem, você inundou meu coração. Tempestade de descenso. Feito chuva de verão. Como o vento sopra o mar, sinto tocar nas tuas mãos. Deslizando meu corpo, sentindo o fogo da paixão. Me faz sonhar. Me faz viver. Não tem jeito, não. Você é fogo e é só prazer. Vamos lá! Na estação do nosso amor, tô no inferno, primavera e ferão. O Covarde da Saudade. DJ Paulinho Boy! Juntos amando. Não importa qual a estação. Me faz sonhar. Me faz viver. Não tem jeito, não. Você é fogo e é só prazer. Quero ver, quero ver! Quando estamos juntos, nosso amor é tão lindo, eu te amo. Quando estou do seu lado, mas meu doce pecado, eu te amo. Mais uma, vamos lá. Mais uma, vamos lá pra saudade aqui do Pop. Mais uma, vamos lá pra saudade aqui do Pop. De madrugada é tão fria. E agora? Agora. Agora eu durmo só pra ter você comigo. O vento e o sonho estão dizendo que você. A minha lua me chamou só pra te amar. E alguns pontos vão vivendo a sonhar. Menina, me leva contigo em pensamento. Menina, te vejo em sonho e fantasia. Eu vejo e sinto que o teu rosto é tão fria. E o meu desejo é tão lindo. E o meu desejo é estar sempre contigo. Quero menina por você de ser amado. Venha uma gêmea, eu estou apaixonado. E aí? Menina, agora eu durmo só pra ter você comigo. O vento e o sonho estão dizendo que você. A minha lua me chamou só pra te amar. E eu aos poucos vou vivendo a sonhar. O Paulo e as meninas da cerâmica. Menina, me leva contigo em pensamento. Menina, te vejo em sonho e fantasia. Menina, me leva contigo em pensamento. Estilo suado. Quem diria, né? A gente não se desgrudava o tempo todo, agora nem o endereço tem. Cada pau mudou seu corpo, agora nem seu telefone eu sei Eu que vivia a vida à toa, hoje choro, morro a cada dia sem ninguém Sem dizer também Do nosso sonho de se amar pra vida inteira, que era nosso juramento Hoje acordei e uma nota no jornal que me... E a foto do meu grande amor com outro cara brindando o seu casamento E eu que imaginava que você me esperava, louca de saudade Não sabia dos seus planos que roubavam nossos sonhos, escondendo a verdade E tão pouco tempo foi entregar o nosso amor pra outra pessoa Foi loucura e ilusão se envolver nessa paixão E eu que imaginava que você me esperava, louca de saudade Sem dizer também Do nosso sonho de se amar pra vida inteira, que era nosso juramento Hoje acordei e uma nota no jornal que me arrebentou por dentro E a foto do meu grande amor com outro cara brindando o seu casamento E eu que imaginava que você me esperava, louca de saudade Não sabia dos seus planos que roubavam nossos sonhos, escondendo a verdade E tão pouco tempo foi entregar o nosso amor pra outra pessoa Foi loucura e ilusão se envolver nessa paixão E eu que imaginava que você me esperava, louca de saudade Não sabia dos seus planos que roubavam nossos sonhos, escondendo a verdade E tão pouco tempo foi entregar o nosso amor pra outra pessoa Foi loucura e ilusão se envolver nessa paixão E nem me diz porquê Não posso acreditar Não posso acreditar Tem um paulão no meu lugar Tem outro em meu lugar Vivendo com você Papi, saudade Manda LP, a cara do Pará Sei que não dá mais pra esconder Tudo que sinto Estado descrito Daqui a pouco a gente torcia aí Mais uma camisa ou perdada É pelo tio Mauro dos Cornardes Com uma estrela que brilha no céu Sei que te quero Como a primeira vez Entre um homem e uma mulher Foi no baile Da saudade que eu te vi pela primeira vez Pop, saudade DJ David e Valdinho Paulinho, o boy a tocar Manda LP, a cara do Pará Agora é Paulinho, o boy D'Alto E o DJ Neto Como o vento abri-se o mar Sei que te quero Corpo e alma Me entrego a você És o meu bem querer Foi no baile A saudade que eu te vi pela primeira vez Top, top, saudade DJ David e Valdinho Paulinho, o boy a tocar Naquele baile Do top e saudade Como a estrela que brilha no céu Te amo Chegou a Amanda Como a primeira vez Entre eu e você Meu amor Como o vento abri-se o mar Sei que te quero Corpo e alma Me entrego a você És o meu bem querer Foi no baile Da saudade que eu te vi pela primeira vez Top, saudade DJ David e Valdinho Paulinho, o boy a tocar Naquele baile Do top e saudade Naquele baile Do top e saudade A minha vida É pensar em você O tempo é curto Pra gente esquecer O fogo aceso Da nossa paixão A brasa mais forte Em nossos corações Faz mais de uma semana Que eu não te vejo Aumento o meu desejo De estar com você Um amor assim Igual ao meu É amor demais É amor sem fim Quando eu chegar Vou beijar tua boca Numa seta de louca Vou te fazer feliz Vou beijar tua nuca Vou te deixar maluca Vamos fazer de novo Vai Apaga a luz Tira tua calcinha Tuas mãos me acham Logo me alucinam Vou beijar tua nuca Vou te deixar maluca Vamos fazer gostoso Faz mais de uma semana Que eu não te vejo Aumento o meu desejo De estar com você Um amor assim Igual ao meu É amor sem fim Quando o cor vai chegar Vou beijar tua boca Numa seta de louca Vou te fazer feliz Vou beijar tua nuca Vou te deixar maluca Vou te deixar maluca Vou beijar tua nuca Vou te beijar, maluca Vamos fazer gostoso Vamos lá Eu te dei o ouro do sol A data do ar Dei as estrelas pra desenhar o teu céu Na linha do tempo No destino teu Com letras douradas Você e eu Há quanto tempo eu esperava encontrar alguém assim Que se encaixasse bem nos planos que um dia eu fiz Pra mim Você e eu Vou dizer Que nessas frases tem um pouco de nós dois E não deixamos o agora pra depois Quando eu te vejo eu me sinto tão completo Por onde eu vou E nesses traços vou tentando descrever Que mil palavras é tão pouco pra dizer Que o sentimento muda tudo, muda o mundo E isso é o amor Pop saudade Preparam as carteiras Que a gente vai tocar mais duas e tem mais um prêmio domingo É minha paixão É minha paixão Meu coração dispara Quando tu passas Não consigo me controlar Vem me envolver Vou me entregar Quero tanto poder te amar Sou família Sou família Caixa abaixo Estou a te esperar Na época do trem Aqui no trem Coração, tô aqui Vem me fazer feliz Sem você vou chorar Se você não vem me amar Coração, tô aqui Vem me fazer feliz Sem você vou chorar Se você não vem me amar A vida é assim, é um jogo É um jogo Nosso amor Perigoso Mas eu sou um jogador Eu preciso arriscar Quero tanto esse amor Eu nem sei se vou ganhar Mas só penso em nós dois Em nós dois Foi no bar DJ Paulinho Boy Que eu te vi E me apaixonei por ti Com DJ Paulinho Boy E DJ Ricardo Saudade Tocando nossa canção Eu te dei meu coração Na época Os consagrados Os consagrados O trem Vem me falar de você Que está na solidão Vem me tirar da ilusão Cuidado meu coração Essa é a nossa canção De amor De amor Hoje eu vou dançar Hoje eu vou dançar Com os acorrentados Do trem Fazendo movimento Alô, Pretinho Ai, tô chatinho Só que é sensacional E eu me pego Nesse vai e vem Coxa com coxa Com você Meu bem Hoje eu vou dançar Com os acorrentados E aí E aí